O, 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 o Tá chegando mais agora sí, ó Le le na 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 A 정부na O, u, 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 u Ui, 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 Nagoro A escova Esco... Oi O sua bunda é o Tim Los tres Fazendo a melodia E eu tento saciar Com o óleo da cavaça Fazer demais não passa O gichum, o gichum, o ar Olha que o céu pegada O sol, vai, o sol, estenda minha cabeça, vai O sol, esquenta minha cabeça O gichum, 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 o gichum O suelho dá comida E sobrou do jantar Ô João, João Acabou-se, é ruim Menino, ficou bom Da cozinha Um beijo, menino, que mexida é esse? Ui, ui, ui Vai, faz um vestido de xita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem maneiro Eu quero ouvir João, Acabou-se, é ruim O querosene da cozinha Esse é o show Vai, faz um vestido de xita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem maneiro Vai, faz um vestido de xita Lê, 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 lê Tchau, 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 t Obrigado.